É o seguinte, vocês já interrogaram alguém dessa forma? E falam, senador, nunca. O que está acontecendo na CPI não tem precedentes na história de investigação nenhuma. Então é uma coisa raivosa. O senador Renan Calheiros, que é o relator dessa CPI, já corre aqui nos corredores do Senado, todo mundo sabe que tem um bunker na sua casa, com a foto minha colada na parede, e como um organograma de pessoas que estão no meu entorno, que ele busca algo que exista contra elas, que não tem nada a ver com o Covid, que não tem nada a ver com nada, para tentar me incriminar de alguma forma, desgastar de alguma forma. Esse é o papel, esse é o instrumento que o senador da República, relator de uma CPI, está usando de uma forma a legal, abusiva, e que vai ser representada por mim na Procuradoria-Geral da República e no Conselho de Ética dessa casa, essas posturas completamente ilegais, absurdas, arbitrárias do senador Renan Calheiros. Ele acha que ele pode fazer o que ele quer, que nesse país não tem Constituição, que nesse país não tem lei e que ele pode perseguir quem ele bem entender pelo simples fato de ter um instrumento na mão como relator de CPI. Obrigada.